Graças e paz amados de Deus, estamos aqui para compartilhar com você mais uma vez a palavra do nosso Senhor. Eu tenho que ler hoje com os irmãos desse devocional, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 12 ao 14, que diz o seguinte. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista, Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele, o versículo 14 vai dizer. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Capítulo 22 de Atos, Paulo está ali apresentando sua defesa, Ananias, ele faz uma espécie de recapitulação da sua conversão, a gente sabe que ele perde a visão temporariamente, Ananias usado por Deus, enviado para orar por ele, para que ele recuperasse a vista, e temos aqui essa declaração, Paulo dizendo, que quando ele recobre a vista, após a oração de Ananias, ele simplesmente passa a enxergar, e Ananias diz algo para ele, e é aí que eu quero me deter. Ele vai dizer, olha, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Esse é o título desse devocional, conhecer, ver e ouvir. E eu quero comentar com você sobre isso, veja, o primeiro tópico, conhecer, Deus havia chamado Paulo para, primeiramente, conhecer a sua vontade. Assim também, penso, irmãos, entendo que Deus tem nos chamado, para conhecermos a vontade dele. Para conhecermos algo é necessário, e é demanda de nós, um desejo, demanda de nós, um esforço, na verdade. Quando você, por exemplo, quer estudar para um concurso, quando você quer saber a respeito de um assunto, você tem que pesquisar, você tem que ir para os livros, você tem que ir para a internet, no YouTube, digitar lá o tema para você ouvir mais acerca do assunto, para você aprender. Quando você quer desenvolver, aprender uma profissão, você se inscreve, se matricula num curso, enfim. Você precisa se esforçar, você precisa desejar conhecer. Pois bem, assim também em relação à vontade de Deus. Você não pode viver inerte, você não pode viver uma vida paralisada. Você precisa sair da sua inércia, da sua zona de conforto, para procurar conhecer a vontade de Deus. E se você desejar, se você buscar conhecer, certamente Ele vai revelar a vontade dEle na sua vida, a vontade dEle, a missão que você tem aqui nessa terra, para o que Deus te chamou. Certamente Deus tem uma obra linda na sua vida, só que você precisa dizer para Ele, Senhor, eu quero conhecer, eu estou fazendo por onde, eu quero conhecer a sua vontade. Segundo ponto que a Ananis vai dizer para Paulo, é que Paulo ia conhecer a vontade dEle. E Deus o chamou para que Paulo visse o justo, veres o justo. O justo aqui é um título dado a Jesus Cristo. Então era necessário que Paulo procurasse conhecer a vontade de Deus. E a Ananis disse que ele tinha que procurar ver o justo, ver a Jesus. Em muitas situações da nossa vida, irmãos, nós nos deparamos com adversidade, nos deparamos com injustiças. E como eu posso ver Jesus aí, pastor? Como eu posso ver Jesus, o justo, na maldade, na injustiça, na inveja, no ódio? Como eu posso ver o justo quando o meu irmão peca, quando ele traz escândalo para o Evangelho? Pois é, na vida, na caminhada cristã, nós devemos procurar ver, olhar só para Jesus, o justo. Procurar conhecer a vontade dEle. Procurar olhar para Jesus. Se você ficar procurando defeito nas pessoas, procurar olhar só para o homem, você não vai congregar em uma igreja nenhuma, você não vai ser submissa a ninguém, você não vai achar que ninguém é mulher de Deus, você não vai respeitar ninguém, você vai ser mais um desigrejado, mais uma pessoa recalcada, ressentida na internet, ou no Facebook, ou no Instagram, disparando para todos os lados o seu ódio, sua mágoa. Portanto, procure conhecer a vontade de Deus, procure ver o justo. E terceiro ponto que Ananese vai dizer, é que ele deveria ouvir uma voz da sua própria boca, ouvir a voz de Deus. Eu sempre tenho pregado isso para a igreja. Muitas vozes que nós ouvimos, nesse mundo de tecnologia, de correria, nós precisamos parar, para ouvir o amor de Deus. Precisamos buscar, sentar nos pés de Cristo, assim como Maria, irmã de Marta, fez. No meio das agitações do dia a dia, Marta preocupada ali, em fazer, em servir ao Senhor, uma comida e tal, e Maria ali sentada. Marta se, se conhece o texto, Marta ficou chateada, fala para a minha irmã fazer alguma coisa, tipo assim, só que estou aqui na correria, e ela está aí sentada. E interessante, né, que aos olhos de muitas pessoas, certamente Maria estaria errada. Poxa, preguiçosa lá. Está ali batendo papo com Jesus fiado, em vez de trabalhar. Não, ela não estava errada. Jesus diz que Maria havia escolhido a melhor parte, e havia se assentado aos seus pés, para ouvir o que Deus, o que o Senhor queria falar para ela. Queridos, coloque isso no seu coração. É tempo de conhecer, de ver e ouvir. Amém? Que essa palavra possa abençoar a sua vida, de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.